Duas diquinhas para cuidar das estrias. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? São dicas simples, caseiras, bem fáceis de fazer e não fazem milagres, não. Essas duas dicas aqui, elas se saem melhor em estrias novas, de pouco tempo, estrias ralas. Sabe quando a pele, ela começa a ter aquelas fissuras que fica bem superficial na pele mesmo? Parece que é só a cor da pele que sai um pouquinho, mas não. Muitas vezes seria o começo da estria. Então essas duas dicas é para cuidar dessas peles que estão ali naquele início de querer abrir estrias, sabe? Para quem tem estrias de tempo, estrias brancas, estrias vermelhas, profundas, que não são nada superficiais, pode fazer essas dicas, mas não vai dar aquele resultado todo. Isso é coisa de tempo, isso é coisa de muito, muito tratamento e muita paciência, porque a gente sabe que é complicado tratar estrias. Quem não tem estria, pode usar qualquer uma dessas dicas aqui para prevenir a pele, né? Para ajudar na hidratação da pele. Lembrando que o fato de beber muita água todos os dias tem um bom desempenho nas peles, né? Então para quem está tratando estrias, para quem não tem estrias, beba muita água para hidratar a pele. A hidratação, ela tem que acontecer de dentro para fora também. Então vamos às dicas. Duas vezes a três vezes na semana, tu pode fazer uma esfoliação antes do teu banho, por exemplo. Então tu vai misturar um pouquinho de bicarbonato e um pouquinho de azeite de oliva. Esfolia a tua pele no local ali onde está vendo, sabe que não está tão legal. Pode colocar um pouquinho de pressão, mas se a tua pele for sensível, não coloca muita pressão. Vá com calma, porque essa esfoliação tu precisa fazer ali de duas a três vezes na semana, tá? Então é de boa. Esfolia a tua pele por 30 segundos, no máximo um minuto e retira o teu esfoliante. Pode retirar no banho mesmo. E aí depois do teu banho, na hora de dormir, tu passa ali no local óleo de semente de uva. O óleo de semente de uva, quanto mais puro ele for, melhor. Tu encontra em farmácias de manipulação ou em casas de produtos naturais um bom óleo de semente de uva. Esse óleo tu vai usar todas as noites para dormir. Também vai usar no dia que tu realizar a tua esfoliação. Esfoliação. Barulho. A segunda dica também é bem legal para prevenir estrias, que seria esfoliar de uma a duas vezes na semana. Gente, a prática de esfoliação é muito importante, tá? Para a renovação da pele e também para que a pele absorva melhor o produtinho que tu colocar em seguida. Então, tu vai esfoliar a tua pele com um pouquinho de café. É o pó do café, tá? Tu vai lá no pacotinho do café e pega o pó dele mesmo. Não é aquela borra do café que tu passou, sabe? Então, tu coloca, sei lá, uma colher de sopa, por exemplo, já está de bom tamanho. Coloca em um frasquinho, num potinho ou na mão. E azeite de oliva também para misturar e esfoliar a tua pele. Esfolia nas regiões ali que tu precisa, de boa, aqueles 30 segundos, 1 minuto, sem muita pressão. E retira o teu esfoliante no banho. E aí tu vai dormir com o óleo de rícino, que também quanto mais puro, melhor. O óleo de rícino, gente, eu tenho o costume de usar também na área dos olhos, porque ele tem fatores de crescimento. Tipo, é um óleo natural, sabe? Que promove ali a regeneração da pele. E também tu encontra em casas de produtos naturais e farmácias de manipulação. Óleo de rícino, quanto mais puro, melhor. O mesmo esquema, né? Tu vai dormir todas as noites com o teu óleo de rícino. E também no dia que tu esfoliar, né? Passa o óleo depois e durma assim mesmo. Eu sei que é tudo muito simples, né? Tudo muito caseiro, baratinho de fazer. Só que a maioria dos pedidos que eu recebo pra dar dicas de estrias, né? Seria sim de dicas caseiras e dicas que fossem baratinhas de fazer. Gente, eu espero muito que eu tenha ajudado as pessoas que me pediram por esse vídeo. E eu quero agradecer muito a confiança que algumas pessoas colocam em mim, mandando e-mails, contando ali um pouquinho da sua história. Tá tudo muito guardadinho, podem ter certeza. Muito obrigada pela credibilidade. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.